GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Tenho tanto pra dizer, faz tempo quero falar com você. Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar, só me escute e deixe eu terminar. Saudade, nem nome, sou eu, meu coração ainda é cem. E se tua ira não percebeu, tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você. Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você. Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê. Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é seu E se tu ainda não percebeu Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem como eu voltar pra você Parei, pensei quase outra vez Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito, mas tu brava É quando o som do paredão toca Cê ganha seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca Cê ganha seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Parei, pensei quase outra vez Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito, mas tu brava É quando o som do paredão toca Cê ganha seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja É quando o som do paredão toca Cê ganha seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Cê ganha seu batom de cereja Eu bebo cerveja Não é bem como você pensa que esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Cê ganha seu batom de cereja 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 Vou procurar E vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Tchau! Tchau!